Olá, pessoal! Eu sou a Cláudia e bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e mais um vídeo colorindo com vocês, tá? E o escolhido de hoje, gente, é essa vaquinha mega aqui. Olha como ela ficou bonitinha! Então, já dá uma curtida aqui nesse vídeo e aproveita pra relaxar enquanto você assiste esse desenho, tá bom? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto